Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E olha só, hoje a gente vai trabalhar os sonhos das letras. A gente sabe os nomes, não é? Mas as letras, cada uma delas tem um som. E a gente vai verificar alguns aqui, porque não vai dar tempo a gente trabalhar todos os sonhos. Mas à medida que a gente for trabalhando essa questão de letras, sílabas e palavras, a gente também vai trabalhar o som com você. Então, fica bem atento. Essa aula de hoje está sendo exibida ao vivo, como sempre, não é? Como todo dia ela está sendo exibida ao vivo pela TV Nova Nordeste 22.2. À tarde tem reprise, você já sabe disso. Posteriormente, essa aula também estará no YouTube, no canal Educa Recife. E outro detalhe, tem o aplicativo que você pode estar verificando essas aulas no repositório, tá? Tem aí o QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular para ele e baixar o aplicativo se você ainda não tiver esse aplicativo, tá? É bem interessante ter o aplicativo, porque no aplicativo, além do repertório de aulas que a gente já deu, a gente tem também o aplicativo da Ávore de Livros, que tem muitos livros que você pode ler, não é? E participar do mundo da leitura com mais facilidade, tá? Você também já sabe como é que acessa a Ávore de Livros, a sua matrícula, tá? Rec e a sua matrícula. Então, se você ainda não sabe sua matrícula, procure aí na escola o número da sua matrícula e acesse a Ávore de Livros. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu tenho aqui, ó, Clisma, que é o intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Ele está levando essa aula a mais pessoas. E no chat, eu tenho a participação da professora Elie Graciele, que vai estar, não é? Verificando aí quem está no chat, quem está perguntando, quem está respondendo e a gente vai dar um bom dia para ela. Vamos lá? Bom dia, professora Elie. Bom dia, professora Esté. Bom dia, turminha do segundo ano. Estamos aqui em mais um dia, letivo, mais um dia repleto de aulas para as turmas do segundo ano. E eu tô aqui no chat, já dei o meu bom dia para ter aqui. E quem tá no chat, professora Esté, já deu o bom dia dela, foi a aluna Anne. Bom dia, Anne. Eu estava sentindo falta de Anne esses dias. Anne não tinha aparecido. Bom dia, que bom ter você aqui conosco. Organiza teu material aí, Anne, para a gente começar essa aula com muita atenção. Então, todo mundo aí de casa, separa o material. Muita atenção, porque a nossa aula já está começando. Vamos trabalhar, não é? Continuar trabalhando com o material do Aprender Sempre de Língua Portuguesa. Já seguimos três, não foi? Volumes. E vamos continuar trabalhando, não é? Com esse material. Na escola, a professora tem trabalhado. E aqui a nossa aula será um suporte a mais para você ter mais segurança em responder esse material com tranquilidade. E eu vou começar com esse texto aí, que é uma parlenda, que as crianças gostam muito de brincar com esse texto. Olha só. Suco quente. Suco quente e cabelo diferente. Qual é a letra do seu confidente? Geralmente, as crianças brincam com esse texto pulando corda, como está aí na imagem. Então, as crianças brincam pulando corda e dizem a letrinha do confidente, tá? De quem conta os segredos. Aí, letrinha A. Estou mostrando a letrinha A. Aí, canta de novo. Aí, vai dizendo letra B. Aí, canta de novo letra C. Canta de novo letra D. E assim por diante. Eu vou mostrar para vocês que eu apresentei algumas letras do alfabeto pelo nome, tá? Eu não mostrei o som, porque as letras têm nome, como eu disse para vocês, mas também elas têm um som. Eu vou começar mostrando algumas letras, tá? Vou começar pelas vogais para você perceber que as letras, além do nome, ela tem um som. Inclusive, tem letra que tem mais de um som. A gente vai perceber agora com as vogais, tá? A letra E, que é uma vogal. Letra F. E agora, o nosso alfabeto aí, todo divididinho. E eu vou dizer o nome de cada letra. Não vou dizer o som agora, tá? Agora, eu vou falar o nome. Olha só, eu vou apontar aqui no quadro cada letrinha. Aí, você vai observar o nome. Letra A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Observou aí que a gente apresentou as letras do alfabeto nomeando cada uma. Mas eu vou mostrar para vocês que além do nome, a letra tem um som, tá? Por exemplo, a letra A. Deixa eu pegar aqui a letrinha A. Olha só, essa letra aqui, A, ela tem mais de um som. Em alguns momentos, a letra A, ela é nasalada. Olha, quando ela tem esse tio aqui em cima, tá? Esse sinal gráfico, ela fica com um somzinho saindo do nariz. Olha só, o som sai do nariz. Aí, eu tenho um som assim, olha. Saindo do nariz. Se você disser agora esse som, não é? Se você pronunciar esse som, você vai sentir que ele é nasalado, porque ele sai por aqui pelo nariz. Mas, além de eu ter esse som nasalado na letra A, eu tenho em outras vogais também, tá? Eu tenho AN, E, I, O, U. Em todas as vogais, eu tenho também o som nasalado. A letra E, eu tenho o som da letra E, E, mas eu tenho também o som de E. Olha só, quando ele está com esse acento aqui, olha. O circunflexo. Eu tenho o som E, fechado. E tenho o som aberto. E, algumas vezes, essa letra tem um som que parece, parece o som da letra I, tá? Então, eu tenho ele aberto, E, e tenho ele fechado. E, mas eu tenho também ele nasalado. E, eu tenho a letra I, que tem apenas o som. I, só tem esse som, a letrinha I. E, eu tenho a letra O, que tem também mais de um som. Ela tem o som de O, a letra O. E, também tem o som de O, quando eu tenho um sinal gráfico nela, tá? O e O. O, quando tem esse sinal aqui, olha. Esse acento, que eu chamo de circunflexo, tá? Aí, é o som de O. E, tem o som aberto de O. Quando tem o outro acento, tá? Que é o... Esse acento aqui, olha. Eu tenho o som de O, aberto, tá? Então, na letra O, eu tenho o som aberto e o som fechado, não é? Então, essa letra tem mais de um som. Já a letra U, ela só tem um som, que é o U. Então, eu tenho aí as vogais, não é? Tenho cinco letras que formam as vogais, que é o A, o E, o I, o O e o U. Mas, eu tenho mais do que cinco sons, tá? Então, essas são as vogais. Agora, a gente vai verificar as consoantes. Isso mesmo, porque o nosso alfabeto, como você já sabe, ele tem consoantes e tem vogais, tá? Que são essas que eu mostrei pra vocês. Então, na leitura, verificamos que podemos brincar com as letras, não é? Naquela parlenda, você vai pulando corda e pode brincar com as letras do nosso alfabeto. E as letras, como eu falei pra vocês, ela tem sons, não é? Tem o nome, mas ela tem sons também. E o nosso alfabeto tem 26 letras. Mas, sabe quantos sons a gente pode fazer com ele? 31 sons, tá? Então, a gente tem 26 letras, mas tem 31 sons. Eu agora vou chamar a professora Eli e verificar como é que está a participação no chefe. E aí, professora Eli, como é que está essa participação? Nossos estudantes estão aqui prestando atenção e acho que também, principalmente, prestando atenção no movimento da boca, não é, professora Esté? Muito interessante. É assim que a gente observa e aprende como é o som. Isso é muito interessante. Lá nos primeiros anos de vida da criança, a gente aprende a falar, prestando atenção nesse movimento da boca. Muito bom essa colocação, professora Eli. É bem interessante a gente observar o movimento da boca. Se você tiver um espelho aí em casa, quando você pronunciar uma palavra, você procura observar esse detalhe que é bem interessante. Por exemplo, eu vou formar uma palavra aqui, já que a professora Eli falou sobre isso, e mostrar uma palavra bem fácil, bem tranquila, que todo mundo já ouviu e já sabe até um tipo de palavra que ela se tornou, não é, do nosso dia a dia, porque a gente já usou tanto aqui nas nossas aulas, não é? Então, essa palavra é uma palavra que você já sabe até de cor, já sabe até a quantidade de letras. E algumas crianças já sabem até escrever essa palavra muito antes de ter dominado a escrita, tá? Então, bola. Olha só. A primeira letra que eu tenho, quando eu falo bola, observa o movimento. B, B. Letra B. Depois eu tenho a letra O. Olha a minha boca. O. Depois eu tenho a letra L. Olha o movimento da letra L. Ã, Ã, tá? É esse movimento. A minha língua vai e toca aqui no céu da boca. Ã, L. E depois a letra A. Percebeu que eu abro mais a boca na hora que eu falo as vogais? É por isso que algumas crianças quando estão nesse processo de alfabetização, aí vai escrever bola. Aí sabe o que é que a criança faz? No lugar dela escrever colocar todas as letrinhas da palavra bola, não é? O B, o O, o L e o A, ela tira. Ela tira essas duas letras. E pra ela, ela escreveu a palavra bola. Por quê? Porque ela escuta mais o som da vogal do que das consolantes, não é? Então é comum, se você estiver fazendo isso, olha, você está caminhando. Daqui a pouco você está alfabético, tá? Daqui a pouco você está escrevendo todas as palavras tranquilamente. Agora eu vou mostrar, eu mostrei o som da letra B, não foi, ó? BAM, BAM. Eu vou mostrar o som de uma outra letra que tem variação. É a letra C. Essa letra aqui, C, ela tem o som de C. Cá. Mas ela também tem o som de S. O somzinho da cobrinha. Quando ela está seguida da letra E e da letra I, tá certo? Ela tem som de Cá, quando ela está seguida de A e de O. Então ela tem esse som, Cá, Cá, Cá. Como se você estivesse coçando a garganta. Vamos observar outros detalhes. Então, vamos descobrir agora, na árvore de livros, um livro que eu encontrei e achei bem interessante. Porque a personagem está falando justamente desse somzinho que as letras fazem. Vamos verificar comigo essa leitura um pedacinho, porque você pode continuar essa leitura tranquilamente aí em casa, tá? É Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato. E as ilustrações é de Fendi Silva. A editora é Ciranda Cultural. Vamos observar o que foi que Emília descobriu nesse País da Gramática. Estes zumbidos são os sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil, que nós ficamos na mesma. Observou, Emília. Sons orais, que pedantismo é esse? Som oral quer dizer som produzido pela boca. Olha aí. A, E, I, O, U. São sons orais, os sons das vogais. Eles saem da nossa boca e Emília conseguiu descobrir isso no País da Gramática. Como dizem os senhores gramáticos? Pois diga logo que são letras, gritou Emília. Mas não são letras, protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som. Não está escrevendo uma letra. Então, quando a gente visualiza a escrita da letra, a gente chama de grafema. E quando a gente faz o som, a gente chama de fonema. Vamos observar o que Emília descobriu ainda mais nesse País. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sonhos. Primeiro há os sonhos, depois é que aparecem as letras para marcar esses sonhos. Entendeu? E aí, você entendeu? As letras têm nome, mas as letras também têm sonhos. Como a letra C, cã, cã. A letra P, pã, pã. A letra B, olha só, é parecido o som da letra P. O movimento da boca, pã, pã. E a letra B, bã, bã. Lá no início da alfabetização, não é, professora Esté? Muitas crianças se confundem com P e B. Porque é muito parecido, não é? O movimento da boca é bem parecido. Por isso que é interessante olhar no espelho e verificar que movimento você está fazendo. Eu tenho certeza que você já sabe que o nosso alfabeto tem 26 letras e 31 sons. e que a partir de agora você não vai ter mais dúvida na hora de ouvir o som, tá? Você já vai saber. Ah, tal letra tem som, mas tem a variação dele, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças! Tchau, tchau!